É isso aí pessoal, domingo 25 de outubro de 2020, estou aqui na ponta da praia, como vocês podem ver aqui temos o antigo mercado de peixes da ponta da praia e ali o novo centro de convenções da cidade de Santos, é um centro de atrações turísticas da cidade, que vocês lembram que eu vim aqui, filmei, fiz vários vídeos antes de ser construído e está aqui ó, pronto é um Santos Convention Center, que é o nome que foi dado, é um equipamento da Prefeitura de Santos, construído aí em parceria com a iniciativa privada e eu vou mostrar para vocês, porque aqui temos a ciclovia, né, então temos que tomar cuidado aqui, né quando eu falo, vamos dizer assim, na terceira pessoa, né, temos, né, eu estou falando eu e você, né, não tem ninguém comigo porque a maioria dos meus vídeos, aliás, praticamente todos os meus vídeos eu sempre estou sozinho fazendo a gravação aqui na rua conversando com você, claro, que sempre acompanha, né, antes de mais nada, queria agradecer a você que está sempre curtindo, comentando, dando sugestões, fazendo aquele apoio olha só, uma área que não tinha algum tempo atrás, não tinha absolutamente nada aqui, né tínhamos aqui um pedaço da avenida, tínhamos um terrenão e agora temos aí um centro de convenções o que acontece? Existia o Mendes Convention Center, ele existe até durante muitos anos local onde se faz formaturas, feiras, enfim, é um, só que é um equipamento particular, né, do Grupo Mendes só que aquela área do Mendes Convention vai ter uma nova destinação, vai se transformar numa espécie de centro comercial com grandes lojas e cinemas e tudo mais, então para ver essa mudança, a prefeitura fez uma, vamos dizer assim fizeram um acordo com a prefeitura de construir esse centro, aqui o Santos Convention Center em troca da possibilidade de alterar o uso daquele antigo Mendes Convention Center o Mendes Convention Center, acabou, né, e agora construíram aqui então só pelo fato da mudança da utilização é que houve aí a possibilidade da construção desse centro de convenções olha só, como vocês estão vendo, então vocês que já acompanham o canal sabem que eu também estou indo perto do mercado de peixes da ponta da praia do novo mercado de peixe da ponta da praia que é um sucesso, acho que nunca vi tanta gente assim, porque nem comparação com o antigo mercado de peixe, que era a rua do peixe e o mercado ali que eu mostrei antes, né a procura aqui tá sendo, parece que as pessoas resolveram comer peixe assim e realmente são instalações modernas, né, mais confortáveis e tudo mais e olha só o mural que foi feito na parede tem um artista plástico chamado Cobra acho que se não me engano é Eduardo Cobra então, ele foi contratado pra prefeitura e fez um mural um mural gigantesco aqui, que mostra, vamos dizer assim, quatro símbolos de Santos, né da cidade de Santos, porque não, que você já conhece ou seja, o Porto, o Pelé, que ostentou a camisa do Santos Futebol Clube o bonde turístico, atualmente turístico, né, mas fez parte do dia a dia das pessoas de Santos durante décadas e a bolsa do café são quatro símbolos aí da cidade de Santos num gigantesco mural, pra vocês verem as pessoas ali comparar com o tamanho aqui temos, olha, o mercado de peixes da ponta da praia como eu falei pra vocês, já mostrei aqui aqui temos um motorneiro aqui, olha vou tirar uma foto aqui né, antigo motorneiro, que provavelmente trabalha no sistema de bondes de Santos e tá aí vestido de motorneiro, pra lembrar o bonde então é uma área que realmente foi uma mudança assim, radical, né uma mudança bastante radical essa área aqui vamos tentar atravessar, que eu queria aqui ainda não tem uma sinalização de pedestres, né olha, a área tá, vamos dizer assim, a repercussão foi tão grande que o estacionamento que tem no mercado de peixes tornou-se algo extremamente pequeno, né vamos ver aqui ó, aqui é o estacionamento do mercado de peixes na ponta da praia parece grande quando tava sendo construído, né mas olha só, tem filas de carros, porque as pessoas todas resolveram conhecer aí o mercado de peixes, claro que estando em Santos numa área onde tem o... entrepostos, eu tô chegando, chegam os pescados, né é aqui em Santos que chegam então obviamente as pessoas têm expectativa de bons pescados e realmente tem uma variedade de peixes bem fresquinhos que é um mercado exclusivamente para peixes e tem um restaurante também assim, vamos dizer assim para os tempos atuais, né já com conforto, climatização e tudo mais vamos dar uma olhada aqui de novo? vamos seguir aqui a ciclovia que nós temos que segue contornando a avenida portuária e vamos dar uma voltinha vamos pegar ali aquela calçada para dar uma volta inteira com você mais uma vez agradecendo você que participa já há quantos anos, né olha, eu comecei a gravar aqui neste canal aqui, vamos dar mais uma olhada aqui neste canal aqui foi em 2014 mais ou menos, se eu não me engano seis anos, mas antes eu tinha outros canais do YouTube, né então, mas é esse aqui específico que é justamente contando no formato de conversa coisas sobre a cidade de Santos por isso que não tem edição praticamente, né então é justamente um vídeo gravado sem cortes exceto quando algum problema alguém interrompe aí eu tenho que fazer um corte, né mas a regra é fazer justamente um vídeo conversando com você aqui temos os fundos que aqui eu já vi aberto hoje está fechado mas tem um estacionamento aqui gigantesco além temos uma área também um terreno eu não lembro exatamente o que vai ser feito ali não sei se é um terminal de um ônibus a gente vai descobrir, né então, ponta da praia em Santos nesse dia 25 de outubro de 2020 para não errar a data, né porque eu volte e meia eu estou falando 2019 ou então outro mês hoje acertei então é equipamento grande o que acontece? aqui praticamente acontecem vão acontecer, né formaturas de escolas, né com instalações acredito que bem modernas eu estou andando aqui nós estamos nos aproximando do ferry boat que é ali eu estou contornando aqui para mostrar para vocês ali atrás depois disso tudo aqui temos as balsas essa é a lateral você vê como é grande, né é um centro de convenções aí bacana, né modernizado moderno, né porque é novo está indo em fase de obviamente de acabamento ainda não há nenhum evento pelo que eu saiba não está tendo nenhum evento ainda porque acabou de ser praticamente construído, né e é isso aí lembrando que estamos ainda você que é do futuro vai lembrar que estamos numa pandemia ainda a cidade de Santos está na zona verde assim como a Baixada Santista e a capital a zona verde foi determinada uma área vamos dizer assim uma as condições do protocolo um pouco mais liberais do que a zona amarela e laranja e vermelha que estivemos antes então existem algumas coisas que podem funcionar né então estou andando aqui bom, aqui à esquerda é justamente um acesso vamos ver aqui o que temos aqui eu acho que tem um entreposto de pesca aqui exatamente olha lá o navio ali é o mar o navio passando ali e a gente vai continuando caminhando o contorno todo as pessoas que se dirigem à avenida portuária de carro tem que contornar todo o centro de convenções está ali o Santos Convention Center que é o nome que der e a gente vocês lembram que no comecinho tinha uns murais aqui né e esses murais mostrava aí a projeção de como ia ser o centro de convenções vão fazer os acabamentos claro uma obra dessa né precisa de muitos detalhes aí de construção mas é bonito é algo diferente né fizeram aí fizeram aqui né ali temos dá pra ver bem o antigo mercado de peixes não sei se vão manter aqueles arcos ali que é uma vamos dizer assim uma espécie de tradição né foi em 1980 que foi construído né aqui é a entrada saída também da balsa Santos Guarujá ali olha nossa olha que bacana né a visão que a gente olha quantos containers tem ali né acredito que claro exportação do Brasil para o exterior então tem bastante containers que é o dia a dia hoje é domingo né lembrando que hoje é domingo o porto não para né tem que estar sempre aí trabalhando e ali é aqui a praça da chegada da balsa notem como não tem ninguém quem quiser ir pro Guarujá agora por exemplo não tem ninguém na balsa zero fila é só chegar chegar e atravessar deixa eu esperar a balsa chegar e atravessar olha a chegada da balsa os carros tem opção de seguir pela praia que é essa pista deixa eu ver o que eles fizeram aqui é agora a opção que tem hoje é ir pela praia só mas existe essa saída aqui que vai para a avenida portuária hoje está fechada talvez pelas obras não sei porquê mas a ideia é ter duas saídas né a saída para as praias de Santos e esta saída aqui que seria para a região do Cais do Porto está fechada bom vamos dar uma olhadinha mais à frente do centro de convenções do Santos Convention Center para a gente ter uma ideia aqui olha fizeram vamos dizer o que nós temos aqui terminal de ônibus né ali deixa eu entender aqui o ônibus vai virar fazer um retorno aqui será? acho que sim né para seguir para lá quer dizer tem vários pontos de ônibus aqui porque a ideia é ter um terminal inclusive numa das projeções do do centro dessa parte aqui da ponta da praia mudada é um VLT chegando até aqui um dia quem sabe chegue um VLT aqui né mas basicamente é isso temos aqui um terminal provavelmente de ônibus vai deve o ônibus vai parar aqui ali temos um outro terminal também de ônibus então é bastante coisa e aqui temos uma visão de um outro ângulo do Santos Convention Center ok um vídeo meio longo desculpa 13 minutos mas pelo menos a gente conversa vai entender uma ideia do antes e depois né você que assiste os vídeos anteriores aqui inclusive na época da pandemia durante aí a parte mais séria da pandemia aqui do coronavírus em Santos as obras não pararam por isso que surgiram esses equipamentos aí em meio a pandemia ok é isso aí pessoal grande abraço a você obrigado pelos comentários obrigado pelas curtidas e pelo carinho também valeu forte abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.